Agora vamos falar das irmãs? Agora! Ai, deixa eu pegar os comentários. Já fica na agulha, porque a Simária fez uma surpresa pra Simone. Foi cantar ao vivo com a irmã em um show em São Paulo. Exatamente, de surpresa. De surpresa, a Simone não sabia. Não, porque o que acontece? A Simone segue fazendo agenda de shows, a Simone segue se apresentando, ela até fez uma pausa naquele período que foi talvez mais difícil, mais definitivo ali da separação das irmãs. Ela parou de se apresentar também, alguns contratos chegaram a ser suspensos, cancelados, enfim. Depois houve essa remodulação, a Simone virou Simone Mendes, ficou com a banda, com a trajetória, com a música, o repertório, né? E livre agora pra fazer as coisas de acordo com o que ela bem entende, né? Traçando os próximos passos aí sozinha. Já a Simária tem prometido algo diferente, né? Que vai mudar um pouco o estilo, né? Que vai seguir a própria cabeça e o seguir a própria cabeça dá a entender que não é o que ela fazia antes. Uma liberdade artística maior, né? Provavelmente num outro segmento. Exatamente, mas tá em pausa, tá tratando das cordas vocais, disse que precisava de um tempo também pra se dedicar à família. A gente sabe que ela vive um momento difícil também de separação, né? E tudo que envolve ali a guarda dos filhos. E ela tava mais afastada. A Simone continuava ali sobre os holofotes, né? Na mídia, com as apresentações. Até mesmo porque ela que estava cumprindo os shows da dupla, né? Exatamente, enquanto ainda era dupla, né? E ela seguiu, já deu continuidade. Não parou, não interrompeu o trabalho, nem férias, eu acho que não tirou direito. Ela passou, fez uma viagem só. Pensa comigo, isso tudo que você falou que aconteceu, tá completando praticamente um mês agora. Pois é. Olha o tanto de coisa que aconteceu em um mês. Então pouco tempo, exatamente. E aí, a Simone se apresentando, então, como Simone Mendes, ela não tava nem cumprindo um show da dupla, né? Não era mais ela solo. E aí a Simari apareceu de surpresa. Vocês vão ver o momento. Vários vídeos já têm circulado de fãs, né? As pessoas que estavam ali na plateia e filmaram. Muitos achando legal, muitos achando desnecessário. Mas a Simone trata muito bem a irmã e acontece um momento até bonito ali. Vamos ver, vamos ver. O que que era? Vamos ver. Tá aí. Eu não sei se eu achei bonitinho, não. Tá bom, então vamos lá. A Simone ficou feliz. Pela carinha dela ali, tá parecendo que ela ficou feliz, com a surpresa. Acho, né? Uma coisa mostra que seja verdadeiro ou seja na falsidade, que talvez elas tenham aprendido a sustentar por muito tempo, já que quando elas se separaram, o que a Simaria falou era que o convívio era... Não vou terminar como duplinha. Como duplinha e assim, como se eu sou uma mulher adulta e não vou me calar como me calei até hoje. Então, mostravam que não era uma amizade tão sólida assim ou tão bonitinha assim, né? Embora elas falem, ah, isso é coisa de irmã, é briga de irmã. Tá, mas enfim. Aí, ou elas estão muito sinceras e tá tudo bem entre elas, estão completamente tranquilas em relação à mudança da carreira. E uma tá dando apoio pra outra e vice-versa. Ou tem mais um Fzinho de falsidade aí. Não, tudo bem. Eu acho muito legal, espero que a vida pessoal esteja realmente se equilibrando, cada um achando seu caminho, mas é porque parece que o discurso não combina com as ações. Acabei de desmaixar aqui a dupla, não quero terminar como duplinha, quero ser dona do meu nariz. Mas vou lá dar um abraço na minha irmã de surpresa. Vou chegar abafando, vou chegar abalando. Entendeu? Ah, não sei não, não sei se eu achei legal. É, não sei, o que o pessoal da internet falou? Então, vamos lá ver. E aí fica um pouco complicado, porque há algum tempo a gente até falou aqui que essa coisa de colocar um como vilã, outro como mocinha, isso é... Não é o caso também de tentar causar essa discórdia, né? Não. É só ver que parece que o discurso não corresponde com algumas atitudes. Exatamente. E aí quando a gente vai para o nosso Instagram, aqui no Arroba Hora da Venenosa Minas, a gente colocou esse assunto para você comentar com a gente, e para mim fica muito claro que as pessoas estão sim tomando posição, por mais que não deixem de gostar da Cimária. Algumas deixaram, algumas têm críticas severas para fazer. Ó, aí tá aí, ridícula, não cansa de querer apagar o brilho da irmã, já deu, né? Eita. Né? Pesado aí para cima da Cimária. Bom, aí, um print da nossa página. Acho que já deu as duas juntas, ambas são ótimas, mas cada uma na sua agora. Chega de crise, né, Cimária? Justo, concordo. Ó, esse é quase científico, hein? Nossa, é bem típico de psicopatia, esse aí foi profundo e não sei, né? Tentar desestabilizar o outro a todo custo para querer se mostrar, aparecer sobre o outro tentando ser superior. E aí ela faz um gesto de que não curtiu, né? Pra que deixar ela participar? Se não quer ser dupla, siga no seu quadrado, já deu. Mas ela não teve opção, ela não teve opção. É, você chegou de surpresa, né? É, chegou de surpresa, e é assim... É igual a visita no fim de semana, que você não tá esperando. E imagina. Chega aquele parente lá e... Surpreta! Aí já imaginou se alguém barra o segurança da Simone? Barra, aí era outro escândalo, né? É verdade. Então, melhor deixar mesmo. Ó, mas teve gente que gostou. Ela viu que a irmã ficaria não sozinha, ou bem sozinha. Todos os fãs apoiando a Simone, inclusive o Gustavo Lima dando força pra ela. E por isso que ela, a Simaria, quis aparecer. Diz ela que é surpresa pra irmã. É. É. A outra colocou aqui, Judite, foi você? Foi quem? Ela descobriu que fez caca. Parece o comentário da Judite. Achei que foi um comentário seu. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis comentários. Não precisava ter borrado o nome da galera, não. Eu queria mesmo ir feliz. Só um fã de coraçãozinho e bateu palma. Então, assim, ainda tem jeito que gosta. É verdade, alguém gostou. Mas é porque a gente fica feliz de ver as duas sem brigar, né? Isso daí já é muito importante. É, é uma vitória. O que motiva e se há um desequilíbrio emocional aí que provoca essas atitudes de supetão, essas surpresas, esse amor que às vezes é muito amor, às vezes é pouco amor, né? Então isso precisa ser avaliado por quem de direito, né? Por quem pode fazer isso. Mas é porque foi esquisitão. Porque lembra quando o Sandy e o Junior, que eles falaram que terminasse, seguindo lá, 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 lá. Aí um dia só a gente tava fazendo um show, o Junior apareceu, gente. Ah, teve isso, é? Claro que teve. A gente quase morreu. Mas foi louco. Mas é porque foi diferente. Foi. Foi uma despedida pra manter a amizade, assim, né? Eles se despediram num tom clássico ali. Ele não... Ele não...